A comunidade de alunos e ex-alunos de uma instituição de ensino é uma das mais importantes medidas de valor e de relevância da nossa atuação. O FDC Alumni Network é a ponte entre a instituição e a sociedade. Essa rede é valorosa, potente e colaborativa. Ela é uma extensão dos laços que foram construídos ao longo da jornada de aprendizagem de cada participante. Mesmo depois de capacitados, atuam juntos com a FDC para contribuir no desenvolvimento de ambientes de negócios mais prósperos e de uma sociedade melhor e mais inclusiva. O FDC Alumni Network foi criado com a missão de potencializar o relacionamento engajado e duradouro entre os participantes. A comunidade reúne seus membros em encontros presenciais e online ao longo de todo o ano, gerando assim o compartilhamento de experiências e de conhecimento. Os eventos são realizados em parceria entre a FDC e a Comunidade Alumni, sendo uma oportunidade de ampliar, na prática, a experiência vivida em sala de aula, através de uma rede exclusiva de profissionais que atuam nos mais diversos setores e segmentos. Os problemas e as questões que a gente enfrenta no dia a dia são de alta complexidade. E isso faz com que seja super importante a gente ter uma rede colaborativa, que é onde a gente vai buscar soluções, onde a gente vai conversar, dialogar, enfim, encontrar meios de a gente solucionar os nossos problemas e os nossos dilemas. E principalmente no mundo que se transforma, o conhecimento não fica só instalado no professor, ele dissipa pelos alunos. E a possibilidade de a gente retomar esses contatos e ter trocas com alunos de MBA, alunos de outros programas, ele ficava incipiente, ele ficava às vezes muito restrito a encontros que os próprios alunos promoviam. Acho que a comunidade sendo criada e fortalecida, ela vai possibilitar que essa herança que a fundação deposita na gente seja perpetuada, continuada. E a gente continue discutindo o que a gente aprende aqui dentro. O principal ganho de fazer parte da rede do Alumni é estar em contato com pessoas que estão em diferentes indústrias, em diferentes segmentos do mercado. E continuamente nós podemos nos reciclar, refinar os conhecimentos que nós tivemos no programa, na medida em que o mundo, o mercado, vai se tornando mais volátil, mais complexo. E essa é uma oportunidade que nós temos de estar em constante contato com o que tem de mais novo no mercado. Criar uma cultura de alumni tem muito a ver com o que eu tenho de perspectiva, inclusive do país. De que pessoas que compartilhem valores, que compartilhem boas coisas, possam devolver um pouco para a sociedade o que receberam em benefício. Porque são pessoas inteligentes, bem formadas, em posições de gestão em grandes organizações ou conduzindo seus próprios negócios, que juntas podem fazer muito pela sociedade. Ao longo dos anos, a comunidade FDC Alumni Network vem alcançando cada vez mais pessoas, incorporando novos programas e expandindo suas ações, que se baseiam em três pilares que sustentam o nosso propósito. Que são eles, o RECONECT, para que cada membro mantenha o relacionamento com a FDC e a comunidade alumni. O RETRIBUA, que tem a ver com devolver à sociedade o conhecimento adquirido por meio das oportunidades de engajamento e iniciativas que geram impacto positivo. E por último, o REFORCE, para que seja mantido o aprendizado ao longo da vida, tendo a FDC e a própria comunidade alumni como parceiras. É uma parceria para a vida, construída no encontro de propósitos comuns, onde cada um poderá dar potência às ações e aos sonhos que possua. E na FDC, cada membro da comunidade alumni encontrará acolhimento, confiança, transparência e as conexões para o seu contínuo desenvolvimento. A FDC, cada membro da comunidade